O mundo perde muita graça com a morte da Berta, da comédia Dois Homens e Meio. Antes de mais nada, ajude o canal a crescer. É só você se inscrever no canal e dar a sua curtida, pra ficar sempre muito bem informado. Ai, nossa! Tô trabalhando pro Calígula. Conchara Farrell tinha 77 anos e teve uma parada cardíaca em um hospital na Califórnia. A atriz arrancou muitas gargalhadas ao dar vida à abusada diarista Berta, na série Two and a Half Men. Pelo papel, foi indicada duas vezes no Emmy como atriz coadjuvante. Seu parceiro de cena, Charlie Sheen, se despediu com o carinho da amiga, escrevendo Uma querida absoluta Uma profissional completa Uma amiga genuína Uma perda chocante e dolorosa É, Conchara, você fez a gente rir bastante e fica difícil dizer até logo. Obrigado por tanta risada. Bolão? Mas pera, como assim? Que bolão? Eu, seu irmão, sua mãe e uns vizinhos fizemos um bolão de quanto tempo ela ia levar pra chutar você. Eu cheguei perto. Está propostando que meu casamento ia acabar? Não. Enquanto ia acabar. Eu, seu irmão, sua mãe e uns vizinhos. 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 Eu, seu irmão, sua mãe e uns vizinhos.